Evoluir significa o quê? Evoluir significa você ter a capacidade de lidar com suas próprias sombras e ser uma pessoa menos influenciável, influenciável às energias deletérias do ambiente. Então, ser seletivo no que você vê, no que você ouve. Eu fico vendo essas pessoas que vivem dentro desses grupos de WhatsApp, com tanta fake news, as pessoas envolvidas ali nas mentiras, repassando aquelas mentiras, muito ódio, muita intolerância. Porque tem tantas famílias destruídas hoje, as pessoas não conseguem nem conviver mais com seus próprios familiares, porque elas estão se conectando a vibrações, a pessoas de vibrações muito baixas, de nível de consciência muito baixo. Então, pessoas que estão sempre olhando para fora, pessoas que estão o tempo todo buscando destruir o inimigo, aquela coisa da lógica da violência. Então, isso não dá certo. Tenha cuidado com você, tenha cuidado com as suas células. As suas células são entidades, são entidades energéticas. Então, assim, se você está num movimento de estar se aproximando de pessoas que só vivem a criticar os outros, pessoas de uma linguagem de baixa vibração, então, o que é que acontece? Você vai se contaminar, entendeu? Seja através da música, seja através da notícia, você vai abrir o seu campo.